Muitas vezes nós ouvimos, ainda hoje, já não deveríamos ouvir mais, expressões do tipo a mídia manipula as massas. Esse conceito de massa já é alguma coisa que a gente deveria deixar de lado. Falar em massas nos anos 30, nos anos 50, até nos anos 60, 70, ainda vai. Mas hoje em dia, realmente, massas é uma coisa que lembra só a pizza, não dá mais. Um pouquinho de sociologia, um pouco mais sofisticada, já tira essa noção de lado. Mas o pior é a ideia de manipulação. Essa realmente é uma ideia que a pessoa está por fora, lembra completamente do que aconteceu no mundo nesses últimos anos. A primeira coisa que os intelectuais têm uma dificuldade enorme de entender, inclusive por conta da própria profissão intelectual, normalmente agregada a uma universidade, funcionário público de alguma universidade, ele tem uma certa distância com o mundo empresarial. E ele não percebe como funciona uma empresa, principalmente uma empresa de comunicações nos dias de hoje. Se você hoje tiver um jornalismo que seja limitadamente partidário, a tendência de você ser, se você for parcial demais, e não tiver um grau de independência em relação à política, em relação a todos, se você não se dedicar a trazer a factualidade, você perde para o outro que vai fazer isso, e perde para as mídias alternativas, que hoje em dia já não são mais alternativas. Você tem aí às vezes youtuber com mais seguidores do que canais de televisão. Então a concorrência pela verdade, e eu não estou discutindo aqui o que é verdade, o conceito, vamos pegar aí o conceito básico, ou seja, o contrário da mentira. Essa concorrência, no sentido de trazer à tona o que acontece, é uma concorrência hoje muito forte. Quer dizer, a informação, ela ganhou um caráter mercadológico, e a sociedade atual, a sociedade ocidental, é uma sociedade de mercado. Mesmo quando ela ainda não entrou na sociedade de mercado como um todo, ela aspira ser uma sociedade de mercado. E não se trata mais de um mercado como o mercado do começo do fordismo. Agora nós estamos dentro de um mercado cujo grau de sofisticação é muito grande, e é um mercado individualizado. Ele tende a vender aquilo que você realmente quer comprar e procurou comprar. Ele pode até, e pode não, e faz isso, ele induz você a comprar, mas ele sabe que você está cada vez mais individualizado, e que você cada vez mais não compra coisas para mostrar para o vizinho, mas compra coisas para curtir você mesmo. Esse crescente individualismo da vida moderna levou o mercado a se especializar nisso. E a informação é a mesma coisa. Então, para quem gosta da militância política, há a informação política. O sujeito abre lá no canal desses garotos propagandas de políticos, ou então abre lá no Olavo de Carvalho, abre naquele Nando não sei o que, Nando Moura, sei lá. Os caras falam aquilo que o militante quer ouvir. Então, tem gosto para tudo, isso é individualizado. Mas a grande mídia, justamente por saber que há gosto para tudo, ela quer vender aquilo que é o geral, a informação sem partidarismo, porque com isso ela torna a sua fala mais possível de ser acreditada, e o preço da hora dessa TV sobe, por conta dela fazer esse jornalismo técnico profissional. Então, já faz muito tempo, mais de 20 anos, que a Rede Globo está perseguindo esse ideal de perfeição técnica, e de uma independência com a política. E as grandes TVs do mundo todo estão fazendo isso. É claro que você vai dizer, mas então ela não tem preferência por... Não, ela tem preferência por uma sociedade de mercado. Ela tem preferência por uma sociedade liberal, democrática e de mercado. Essa também é uma opção política. Mas... Então, portanto, ela vai ficar contra aqueles candidatos que negarem essa sociedade de mercado liberal e democrática do Ocidente. Mas, no quadro atual da nossa política, nenhum candidato nega isso. Mesmo os mais à esquerda ou mesmo os mais à direita estão dentro desse quadro e não vão criar nenhuma revolução, nenhuma mudança muito brusca. Então, resta a ela, aos meios de comunicação, e no caso aqui do Brasil, a Rede Globo, fazer um jornalismo o mais imparcial possível, o mais independente possível, claro, enquanto não aparecer alguém que vá querer fazer aí uma... uma sociedade que não seja a sociedade liberal de mercado. Então, ela pode até... Ela tem suas preferências, claro, mas ela não pode, de maneira nenhuma, continuar sendo uma empresa que vende o seu horário a preço de ouro se o seu horário se desvalorizar por conta da perda de credibilidade. Hoje em dia, perder o credibilidade dentro de um meio de comunicação é perder dinheiro. Então, vocês... Eu tento explicar isso para a juventude que é muito militante, principalmente a direita e a esquerda, que pensa que a Rede Globo está funcionando como em 1964 ou funcionando como em 1989. Ela não funciona mais assim. Inclusive, ela pode se dar o luxo de fazer com que o próprio jornal escrito dela, o papel jornal dela, também não funcione mais assim. Durante um tempo, a tela ficou oscilando. Ela apunha a TV de maneira mais aberta e o jornal de maneira mais editorial. Agora, nem mais isso ela... O jornal está fazendo o jornal escrito, está se adaptando à TV e sendo também aberto. Você vê a quantidade de denúncias que o jornalismo brasileiro faz para todos os políticos. É muito grande. É enorme. O militante tem uma dificuldade de compreender isso. incrível, porque ele está preso a uma literatura dos anos 60, 70, que vem lá, um pouco da escola de Franklson, da ideia da indústria cultural e da manipulação de massa. Essa literatura não mais dá conta do fenômeno da mídia atualmente. É uma bobagem continuar nessa literatura para entender a mídia atualmente. Aquilo que o Adorno chamava de indústria cultural virou indústria mesmo, de fato. Perdeu totalmente a conotação ideológica barata. Tem uma conotação doutrinária, de fundo. Todos defendem a sociedade liberal e democrática e sociedade de mercado. Mas dentro deste quadro, dentro deste quadro, é possível ir de um neofascismo para uma socialdemocracia radical sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Quer dizer... Então, e a Rede Globo sabe disso. Ela está preocupada agora em competir lá fora também. E lá fora a competição é muito brava, porque as redes americanas e europeias, mais as americanas, são muito independentes. Você veja que algumas das TVs americanas enfrentaram o Bush durante oito anos. Mesmo o Bush cortando o dinheiro deles. Hollywood também é muito independente. Enfrenta o presidente. Então, competir nesse mercado onde a busca pela credibilidade é forte, faz a Rede Globo almejar ter credibilidade. E você só vende o horário caro quando você tem credibilidade. Isso aí é o segredo da mídia atual. Quem não quer credibilidade, tem o seu espaço dentro da mídia alternativa. O cara vai lá, põe no youtuber que ele quer e fica escutando aquele blá 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 ideológico. Pois bem, gente, se vocês quiserem estudar a mídia, partam desta ideia de que a literatura de origem marxista dos anos 60 e 70 está completamente ultrapassada e ela se prendeu a esta ideia de manipulação e isso virou uma sociologia barata que não explica absolutamente nada para alunos de comunicação. E menos ainda para o público. É isso.